A verdadeira idade da Terra, versão brasileira Dublamix, Rio. A verdadeira idade da Terra, versão brasileira. A verdadeira idade da Terra, versão brasileira. A verdadeira idade da Terra é o primeiro e que se desenvolveu durante centenas de milhões de anos para chegar às muitas formas de vida que vemos na Terra hoje. Da longa formação de eras e do ressecamento desses antigos oceanos para produzir rochas sedimentares, tais como as do Grand Canyon, onde o próprio desfiladeiro foi esculpido pelo rio Colorado há milhares de anos. De depósitos de carvão e de petróleo, enterrados em rochas sedimentares por todo o mundo, que presumivelmente exigiram milhões e milhões de anos para serem formados através do acúmulo e da decomposição da vegetação existente em eras passadas. Porém, teriam os cientistas considerado todas as evidências até chegar à sua teoria de uma Terra que se desenvolve desde a antiguidade? E se houvesse evidências nos próprios canyons que demonstrassem que se formaram rapidamente ao invés de terem se formado através de um resfriamento lento? E se houvesse provas que essas formações sedimentares que compõem o Grand Canyon tivessem sido depositadas rapidamente ao invés de lentamente? E se houvesse provas de que o próprio canyon tivesse sido esculpido durante um breve período de tempo através de processos rápidos de erosão? E se houvesse evidências revelando que o carvão e o petróleo podem ser formados rapidamente e o fizeram recentemente? E se houvesse provas que os dinossauros não tenham vivido há milhões de anos, mas há apenas alguns milhares de anos? E se descobríssemos que as leis naturais, o elemento que une a moldura da teoria evolucionária, não podem explicar tudo sobre a história da Terra? Seríamos então forçados a pensar num outro modelo para a história da Terra Modelo este que reconheceria a possibilidade de que os indícios de mudanças geológicas no passado tenham sido bem maiores do que os observados hoje Em tal cenário, seria necessário muito menos tempo para que vários fenômenos geológicos ocorressem Teríamos então todos os ingredientes para concluir que a Terra, na verdade, é bastante jovem Há, porém, alguma evidência científica publicada que desafia a visão evolucionista de uma Terra antiga e apoia a visão de uma Terra jovem? O cientista Dr. Robert Gentry, enquanto trabalhava no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, descobriu isso Evidências publicadas que põem em dúvida o longo período de existência da Terra Em 1977, a Rede de Comunicações de Pesquisas publicou um relatório especial de descobertas sobre os resultados das publicações científicas do Dr. Robert Gentry Caracterizando suas implicações conforme segue Leis físicas atuais podem não ter governado o passado As rochas da crosta primordial da Terra, ao invés de um resfriamento e solidificação ao longo de milhões de anos Se cristalizaram quase que instantaneamente Algumas formações geológicas consideradas como possuindo 100 milhões de anos, na realidade, possuem apenas alguns milhares de anos de idade Admitam tais proposições e qualquer pesquisador irá lhes dizer que toda a estrutura da história das ciências naturais se dissolveria inteiramente Poucas certezas iriam permanecer Porém, tais possibilidades e outras igualmente desafiadoras foram sugeridas numa série surpreendente de trabalhos publicados ao longo dos últimos anos Em jornais científicos renomados No Nature, Science e no Anual de Ciência Nuclear, dentre outros Da Rede de Comunicações e Pesquisas, Relatório de Descobertas, 1977 Parte do trabalho referido pelo Dr. Robert Gentry nessa citação foi feito com madeira carbonizada de um local conhecido como o Platô do Colorado Uma ampla região geográfica que abrange partes do Colorado, do Utah, do Arizona e do Novo México Utilizando o microscópio e equipamentos de laboratório mais avançados Ele analisou os espécimes de madeira carbonizada relativamente a vários tipos de radioatividade Seus resultados nos ajudam a entender quanto tempo o carvão leva para se formar A idade do carvão e a idade da própria terra A idade do carvão e a idade do carvão e a idade do carvão A idade do carvão e 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 a idade do car O carvão, uma das grandes fontes de energia da Terra. Antes que possamos responder a pergunta relativa à idade do carvão e o tempo de sua formação, precisamos responder a pergunta, de onde vem o carvão? Aqui nessa mina de carvão em Price, Utah, temos a resposta. Aqui temos um tronco praticamente todo transformado em carvão. Há milhares de troncos assim nessa mina e em outras minas por aqui na região de Price. Este fato nos revela que se houver as condições corretas de pressão, de temperatura, de umidade e de tempo, essa madeira e outras vegetações irão se transformar em carvão. A pergunta seria, quanto tempo levou para que isso acontecesse? Robert Gentry e seu filho David, parceiro no trabalho de seu pai, exploraram a questão juntos. Para respondermos a essa pergunta, precisamos observar espécimes de madeira carbonizada de minas de urânio, ao invés de madeiras carbonizadas, como este tronco de uma das minas de carvão daqui, na região de Price, Utah. Esta amostra de um tronco de madeira carbonizada foi obtida em La Salle, Utah, de uma mina de urânio. Sua idade geológica presumível estaria em torno de 140 milhões de anos. Esta amostra de madeira carbonizada vem de uma mina de urânio numa região da montanha Temple, aqui em Utah. Sua idade presumível também é 140 milhões de anos. Porém, olhem como esta amostra se parece com esta outra de madeira. São praticamente idênticas. É interessante notar que esta outra amostra de madeira é derivada de uma madeira nova como esta, de algumas semanas atrás. Esta semelhança suscita uma importante questão. Seria realmente verdade que este pedaço de madeira carbonizada de La Salle, Utah, e esta madeira da montanha Temple, Utah, tenham realmente 140 milhões de anos a mais do que esta amostra de madeira que David e eu recentemente obtivemos em uma de nossas experiências? Na verdade, não. Nestas e em outras amostras de madeira carbonizada de minas de urânio, há evidências surpreendentes que nos contam uma história um pouco diferente. Para observar tal evidência, é necessário que a amostra de madeira carbonizada seja montada em epóxi e então cortada e colocada em slides de vidro para observação no microscópio. No microscópio, podemos observar que esta coloração é produzida por partículas radioativas ejetadas de pequenos centros. Alguns são circulares e outros são elíticos, como podemos ver nessas fotografias. Estes alos circulares e elíticos necessitam uma sequência especial de eventos para serem formados. Na verdade, tão especial que eles destroem completamente a ideia sobre a idade antiga do carvão e, ao invés disso, apontam para a formação recente do carvão em termos geológicos. Para explicar os alos, é necessário que, numa determinada era, troncos saturados de água tenham sido enterrados no que atualmente são consideradas várias formações geológicas diferentes. O período Eoceno, Jurássico e Triássico. Mais tarde, soluções de urânio infiltraram os troncos saturados de água e produtos decompostos do urânio, radioatividade, foram se alojar em pequenos locais em cada um desses troncos. Essa radioatividade se decompôs durante os próximos meses, até uns seis meses, injetando partículas e produzindo regiões circulares danificadas de radiação. Há luz ao redor desses pequeninos pontos. Num corte transversal, eles parecem ser circulares. Eles foram formados pela decomposição do polônio circundante derivado da decomposição do urânio. Então, houve uma compressão. Algo exerceu pressão na parte superior de todas essas formações. Os troncos foram comprimidos e, quando os troncos foram comprimidos, os alos foram comprimidos. Isso nos leva a um ponto importante. Nós sabemos que os troncos não se transformaram em carvão no momento em que houve a compressão. Aqui temos um pedaço de carvão. O carvão não é passível de ser comprimido. Ele se esfacela, como facilmente podem observar. Toda a informação que vimos até agora indicaria que tais eventos foram simultâneos em todas essas formações geológicas. Mas existe ainda mais evidência disso. Quando o urânio penetrou a madeira, ele deixou alguns de seus produtos decompostos a partir do momento em que penetrou na madeira. Eu medi tanto a quantidade de urânio nesses troncos carbonizados e também a quantidade de chumbo, o produto decomposto. Assumindo que a decomposição de urânio para o chumbo tenha sido uniforme, uma suposição que iremos discutir mais tarde, chegamos à conclusão de que todos os troncos foram enterrados juntos recentemente. Mas qual recentemente? Em 1976, eu publiquei meus resultados dos estudos realizados com esses troncos no exemplar de 15 de outubro de 1976 da Science. Eis aqui o que escrevi nesse relatório. Tais valores extraordinários relativos à proporção de chumbo-urânio admitem a possibilidade de que ambas, a infiltração inicial de urânio e a carbonização, possam possivelmente ter ocorrido ao longo dos últimos milhares de anos. Em outras palavras, eu estava sugerindo que o carvão pode ser formado de maneira bastante rápida em termos geológicos, o que contradizia o pensamento convencional acerca da formação do carvão. Qual foi a reação da comunidade científica a esses novos dados? Eu recebi uma carta do professor Rafael Kasman da Universidade Estadual de Louisiana alguns meses após, datada de 27 de janeiro de 1997. Caro doutor Gentry, eu venho pacientemente examinando a sessão de cartas da Science desde a publicação feita pelo senhor e por seus colegas a respeito de seus achados sobre os radioalos. O silêncio é surpreendente. Eu acho que pode ser interpretado como um silêncio de estupefação. Seus resultados não apenas irão perturbar enormemente o engenheiro, porém seu impacto sobre a ciência da geologia, possivelmente modificando as visões aceitas relativas à duração das eras geológicas, será sentido durante muitos anos. Sinceramente, Rafael G. Kasman. Logo após, o professor Kasman organizou um simpósio. Ele se intitulava, já era tempo, 4 bilhões e meio de anos? Teria a Terra mesmo 4 bilhões e meio de anos? Quando os resultados do simpósio foram relatados e publicados no exemplar de setembro de 1978 no Geotimes, eis aqui o que ele dizia. Apesar dos depósitos de onde a madeira carbonizada tenha sido obtida, sejam considerados como sendo pelo menos da era Cretácea e possivelmente das eras Jurássicas e Triássicas, a proporção entre o urânio 238 e o chumbo 206 deveriam ser baixas. Ao invés disso, foram encontrados alos com proporções de urânio-chumbo que variavam desde cerca de 2.200 até acima de 64.000. Se as proporções de isótopos forem usadas como base para o estabelecimento da idade geológica, então as idades atualmente aceitas podem estar elevadas a um fator de 10.000, admitindo a possibilidade de que as idades da formação devam ser medidas em milênios. Traduzindo, isso significa vários milhares de anos para a formação do carvão e todas as formações geológicas. Tal afirmação permaneceu intacta e não foi refutada pela literatura científica desde sua publicação em 1976. E podemos, portanto, tirar mais conclusões a respeito dos dados. Os geólogos assumiram que a Era Eocena tenha ocorrido há 60 milhões de anos, a Cretácea há cerca de 110 milhões de anos, a Jurássica há cerca de 160 milhões de anos e a Triássica há cerca de 225 milhões de anos. Porém, os resultados que apresentamos contradizem tal informação. Demonstrando, no entanto, que houve o sepultamento coletivo de todas essas formações há alguns milhares de anos. Tais resultados levam à origem e à idade do carvão onde for encontrado. Baía do Monte Catherine, Austrália. Não distante dessa área costeira com seus marcos geográficos de montanhas planas, há um objeto de extremo interesse geológico, uma árvore antiga. Os restos fossilizados dessa árvore podem ser vistos se estendendo ao longo de três metros e meio de camadas sedimentares entre dois veios de carvão que aqui se encontram. Há anos, quando uma companhia de mineração escavou as camadas revelando a árvore, o fundo da árvore poderia ser visto estendendo-se para baixo, para a parte inferior da bacia. Desde essa época, a parte inferior da árvore se partiu e até agora a árvore, apesar de seu tamanho reduzido, se estende através de camadas que os geólogos normalmente consideram como tendo levado centenas de milhares de anos para se acumular. Porém, tais camadas não poderiam ter demorado um tempo tão longo para se acumular porque a árvore teria apodrecido antes que os sedimentos tivessem tempo para se acumular ao seu redor. E então, esta árvore é o testemunho mudo para seu catastrófico sepultamento de pelo menos duas sequências de depósito de cinzas vulcânicas. Como indicam as evidências, a árvore provavelmente foi enterrada numa série de erupções vulcânicas ocorridas em sequência num curto espaço de tempo. Talvez similar ao sepultamento catastrófico de milhares de árvores no Monte Santa Helena, no estado de Washington. Porém, se o carvão se formou rapidamente, esperamos encontrar locais onde os geólogos encontraram grandes dificuldades para explicar sua origem através do lento acúmulo da vegetação. Então vamos observar de perto as evidências para a formação do carvão conforme ocorre nessa espetacular bacia hidrográfica do rio Pounder em Wyoming e Montana. A mina aberta de carvão Amax Eagle Built perto de Gilead, Wyoming, expõe as vastas reservas de carvão que se tornam visíveis através do método de minas com faixas abertas utilizado aqui. A mina Eagle Built se compõe de camadas de carvão ou veios com espessuras que atingem 40 metros. A mina Eagle Built faz parte de um veio de carvão bem maior conhecido como o bacia do rio Pounder. Essa reserva gigantesca de 16 mil quilômetros quadrados situada entre as montanhas Black a leste de South Dakota e as montanhas Big Horn a oeste se estendem ao norte para o rio Yellowstone em Montana e ao sul para Casper, Wyoming. A imensidão dos depósitos de carvão da bacia do rio Pounder atraiu a atenção dos geólogos durante décadas. tal interesse foi documentado no principal exemplar da revista Earth em maio de 1993. O artigo carvão do rio Pounder enigma geológico dilema ambiental que incluía as seguintes afirmações. Os veios de carvão do rio Pounder são extremamente espessos e não toldados por outros materiais. Geralmente, sedimentos não desejados tais como barro são despejados nos depósitos antes que os veios de carvão se tornem espessos. Porém, o carvão do rio Pounder se acumula em imensas faixas, algumas com mais de 65 metros de espessura. Esses veios se estendem por enormes distâncias seguindo bacia acima e abaixo. Tem centenas de quilômetros de comprimento. Tem 80 quilômetros de largura, diz James McClurg, um geólogo da Universidade de Wyoming. Não são pequenos depósitos de um ou dois acres. São coisas imensas. McClurg, que estudou a bacia por mais de uma década, diz que não há outro lugar no mundo que tenha tantos veios com 15 ou mais metros de espessura. Porém, a bacia do rio Pounder não é apenas uma fonte de recursos econômicos. Para os geólogos, ela é também um intrigante enigma científico. Os geólogos vêm estudando a bacia há mais de um século, essencialmente para responder a uma pergunta frustrante. Como os veios se tornaram tão maciços? Ou mais precisamente, por que os veios não diluíram pelo influxo de barro e de outras impurezas antes de se tornarem espessos? Conforme diz McClurg, como é que as coisas permaneceram constantes para que se tenha 65 metros de carvão? A gênese de qualquer tipo de carvão requer uma sequência precisa de eventos, no entanto. Se não houver todos eles, não se obtém o carvão, explica McClurg. E para obtermos veios com mais de 65 metros de espessura, com baixa impureza e com pouco enxofre, é um feito surpreendente. Ele acrescenta, seria como se colocássemos uma venda, rodopiássemos e atingíssemos o centro de um alvo cem vezes seguidas. Então, se o carvão não se formou lentamente, há alguma experiência de laboratório que demonstre que ele pode se formar rapidamente? Nesta demonstração, Robert e David Gentry começam a responder a essa pergunta. anteriormente, pegamos e colocamos um pedaço de madeira como este num tubo de aço. Adicionamos água. Então, lacramos. O próximo passo é colocá-lo no forno a uma temperatura de 165 graus centígrados por duas semanas. E agora, estamos prontos para examinar os resultados dessa experiência. Música 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 Como podemos observar esta madeira está agora mais escura em sua coloração, também está mais macia. Uma reação química entre o vapor e a madeira sob pressão fez com que tais mudanças ocorressem. Esta amostra ainda não é carvão. Mas na realidade o processo de transformação em carvão foi iniciado. A questão é, o carvão irá ser o resultado obtido se essa experiência ou uma variação se prolongar por um período mais longo? Os cientistas do laboratório Argonne responderam a essa pergunta através de uma série de experiências realizadas na década de 80. Um dos primeiros relatórios acerca de seu trabalho foi publicado na revista Notícias de Química e Engenharia no exemplar de 21 de novembro de 1983. Na página 42 da revista lemos a seguinte citação. Químicos do Laboratório Nacional Argonne conseguiram criar um tipo de carvão artificial de materiais naturais existentes. O processo é bem menos complicado do que era anteriormente imaginado ser necessário e fornece um novo entendimento acerca da estrutura do carvão e de como alterá-la. Posteriormente, quando o relatório foi publicado no jornal científico Geoquímica Orgânica, o jornal inglês de ciências Nature informou o sucesso que obtiveram realizar em tal experiência. Na página 316 do jornal Nature, de 28 de março de 1985, lemos o seguinte Wynans e seus colegas do Laboratório Nacional Argonne levaram menos de um ano para preparar um carvão sintético inteiramente caracterizado. O material que produzem não pode ser distinguido do carvão verdadeiro através de todas as técnicas aplicadas até o momento e sua síntese suscita muitas questões interessantes a respeito da química do carvão. Para entender seus resultados, vamos primeiramente falar sobre a estrutura básica da madeira. Os dois principais componentes da madeira são celulose e lognina. A lognina age basicamente como um agente de união para as fibras da celulose. Diversas variações da experiência de Argonne foram realizadas, porém a fórmula de sucesso combinava lognina e barro com o calor. Cerca de 150 graus Celsius na ausência de oxigênio. Durante um período de aproximadamente oito meses, o carvão artificial foi produzido. A rapidez através da qual o carvão se forma quando o vapor interage com a madeira sob pressão nos leva a indagar. Poderia o vapor ou a água quente também produzir a rápida transformação de matéria orgânica em petróleo? Um artigo, água a água, por toda parte, publicado no exemplar de 20 de fevereiro de 1993 da revista Notícias da Ciência, responde a tal pergunta. Pesquisadores da Exxon descobriram que a água exercia um papel essencial na formação do petróleo. Esforços para sintetizar o petróleo não obtiveram sucesso até que a água muito quente foi adicionada ao veículo reator contendo a amostra de rocha. Quando isso foi feito, uma camada de petróleo foi encontrada na superfície da água no final da experiência. Tal resultado prova que há um caminho alternativo para a produção de petróleo na Terra, com a água superaquecida representando um papel determinante. O artigo indicava que essa descoberta poderia entrar em choque com as ideias estabelecidas sobre a formação do petróleo. Na verdade, no entanto, outros acontecimentos naturais já estão indo de encontro a teorias convencionais. Por incrível que pareça certo, os pesquisadores aqui na Universidade Estadual de Oregon publicaram relatórios demonstrando evidência de formação de petróleo atualmente na bacia Guayamos, no Golfo da Califórnia. Atualmente, no Golfo da Califórnia, numa profundidade de 2 mil metros do nível da água, há um depósito de sedimentos orgânicos derivados de algas marinhas e outras fontes orgânicas. Abaixo do depósito, a água superaquecida está sendo pressionada para cima de uma profunda fonte de calor através desses sedimentos. O petróleo está sendo formado pela interação de sedimentos orgânicos com a água superaquecida. Esse petróleo hidrotérmico da bacia de Guayamos, na verdade, não pode ser distinguido do petróleo cru retirado de poços perfurados em outros locais na Terra. A implicação de tal descoberta não pode ser superestimada. A possibilidade existe de que a gênese dos reservatórios de petróleo cru abundantes através do mundo, talvez seja explicada por um processo hidrotérmico similar ao que acontece na bacia de Guayamos. Porém, ao invés de uma dispersão aberta de petróleo diretamente para a água do mar, um sistema fechado poderia facilmente ser visualizado onde um reservatório de petróleo cru poderia ser coletado. É concebível que um grande dilúvio universal tenha sido essencial na produção das enormes reservas de petróleo do Oriente Médio e de outros locais. A vasta quantidade de vegetação coberta por tal inundação misturada a uma água superaquecida, como a detectada na bacia de Guayamos, poderia produzir petróleo nos volumes que vemos hoje em dia. Dependendo das condições de sepultamento, a matéria orgânica se transformaria em petróleo ou em carvão. Há algum modelo em nossa história que incorpore essas características? Um modelo que permita a formação das grandes reservas de carvão e de petróleo da Terra num período mais curto de tempo do que previamente se estimava ser possível? Que tal um modelo baseado no registro da história da Terra fornecido em Gênesis? A Bíblia descreve a Terra sendo criada há cerca de 6 mil anos. Uma Terra originalmente coberta por vegetação viçosa e depois devastada por um dilúvio universal cerca de 1.700 anos mais tarde. Essa escala de tempo certamente se encaixa com todas as descobertas científicas que citei. E igualmente de forma assertiva, a água cobriu um dia a nossa Terra. Em 1927, Noel Odell descobriu fósseis marinhos de conchas localizados perto do topo do Monte Everest. Montanhas surgindo das águas é como a Bíblia descreve o fim do mundo pelo dilúvio. De acordo com essa descrição, as conchas próximas ao topo do Monte Everest não são uma surpresa. E o carvão e o petróleo? Seriam eles um resultado da devastação rápida e do sepultamento da vegetação por um dilúvio universal? Se for, que dilúvio universal poderia ter causado este sepultamento tão rápido? A Bíblia fala de fontes das profundezas vindo à tona e menciona erupções vulcânicas e de bacias oceânicas pré-diluvianas. Isso é significativo, porque pesquisadores do oceano recentemente encontraram uma área no soalho do Oceano Pacífico com uma concentração de mais de mil vulcões. O tamanho dessa área é aproximadamente o mesmo do estado de Washington. Pesquisas adicionais do soalho marinho podem fundamentar ainda mais tais descobertas. A probabilidade de uma maciça atividade vulcânica durante o dilúvio bíblico nos leva a pensar numa das mais famosas erupções vulcânicas dos tempos modernos. No dia 18 de maio de 1980, um gigantesco desabamento de terra na face norte do Monte Santa Helena, no estado de Washington, foi acompanhado de uma explosão equivalente a 20 milhões de toneladas de TNT. Essa explosão transversal de vapor superaquecido, cinzas vulcânicas e de pó, demoliu mais de 240 quilômetros quadrados de florestas, quebrando árvores gigantescas como se fossem palitos. Os escombros do deslizamento de terra mergulharam no lago Spirit, criando um colossal canal que cobriu a parte lateral da montanha a mais de 270 metros acima de seu nível antes da erupção. Uma espessura de 100 metros de novos sedimentos foram jogados no lago, fazendo com que seu nível de superfície ficasse 80 metros mais alto do que antes da erupção. Um número maciço de árvores arrancadas pela explosão foram levadas para o lago Spirit através do gigantesco canal. A força catastrófica da água acumulando-se e levando consigo enormes quantidades de vegetação pode ser vista aqui. Os troncos que flutuam no lago Spirit representam apenas a metade de seu volume original, porque a outra metade submergiu para o fundo. Se o Monte Santa Helena tivesse entrado em erupção debaixo d'água, enormes ondas, centenas de vezes maiores do que o canal do lago Spirit, teriam feito com que o material da erupção fosse levado por grande parte da terra antes de se acomodar. Se milhares desses vulcões estivessem ativos, podemos começar a imaginar o efeito destrutivo que um dilúvio universal poderia causar na topografia da superfície da terra. Isso nos leva a perguntar, poderia um dilúvio universal, conforme descrito na Bíblia, ser capaz de explicar outros fenômenos geológicos, tais como o Grand Canyon? Alguns geólogos de bom grado acreditariam que os depósitos sedimentares foram assentados há milhões e milhões de anos. Mas o que querem que acreditemos não é absolutamente verdade. Acontece que a geologia do Grand Canyon se adapta a um modelo baseado na ocorrência de um grande dilúvio universal. Numa tentativa de se saber de onde vieram as águas do dilúvio, para onde foram depois do dilúvio, e que acontecimentos geológicos ocorreram durante o dilúvio, procuramos Dr. Walter Brown, ex-chefe de estudos científicos e tecnológicos na Universidade de Guerra Aérea e um professor assistente da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Seu desenvolvimento da teoria da hidroplaca fornece ao subsídio que desvenda muitos mistérios acerca do dilúvio e seus efeitos. Podemos ver em nosso planeta 17 características estranhas que agora podem ser sistematicamente explicadas com o resultado de uma inundação global cataclísmica, cujas águas surgiram de câmeras subterrâneas com uma liberação de energia que excederia a explosão de 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Essa explicação nos demonstra com que velocidade as grandes montanhas são formadas. Ela explica os depósitos de carvão e de petróleo, o rápido afastamento continental, porque os soalhos marinhos possuem valas e centenas de desfiladeiros e vulcões. Ela explica a formação da camada estratificada e os registros de fósseis, as chamadas eras glaciais e os principais desfiladeiros em terra, principalmente o Grand Canyon. A era pré-diluviana provavelmente era constituída de um enorme supercontinente contendo uma vegetação viçosa, mares, rios e pequenas montanhas. De acordo com a teoria da hidroplaca, a era pré-diluviana possuía uma grande quantidade de água subterrânea, mais ou menos a metade da que hoje em dia temos em nossos oceanos. Esta água ficava em câmaras interligadas, formando uma fina casca respiradora a mais ou menos uns 800 metros de largura, talvez uns 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra. O aumento da pressão na câmara de água subterrânea expandiu a crosta acima. É uma pressão exuberante que é quando a pressão interna aumenta. A falha na crosta começou com uma rachadura microscópica que cresceu em ambas as direções quase a 5 quilômetros por segundo. A rachadura, seguindo o caminho da menor resistência, circulou o globo em mais ou menos duas horas. Enquanto a rachadura corria pelo globo, a crosta acima se abriu com um rasgão num tecido extremamente esticado. A água subterrânea sofria uma enorme pressão por causa do peso de 16 quilômetros de rochas pressionando sobre ela. Então a água explodiu violentamente para fora da ruptura, os cálculos demonstram que ao longo dessa rachadura que circundava o globo, fontes de água saíam em jatos supersônicos a mais de 30 quilômetros para a atmosfera. O borrifo dessas enormes fontes ocasionou chuvas torrenciais como a Terra jamais havia sofrido, tanto anterior como posteriormente. A Bíblia afirma que todas as fontes das grandes profundezas surgiram num só dia. e ela descreve tais acontecimentos há cerca de 4.500 anos atrás, o que agora podemos reunir cientificamente numa ordem de causa e efeito com a teoria da hidroplaca. As fontes das profundezas e a expansão do vapor produziram ventos violentos. Parte da água saindo em jatos acima da gélida estratosfera congelou e cristais de gelo causaram enormes tempestades de neve, enterrando, sufocando e instantaneamente congelando vários animais. As fontes de alta pressão causaram erosão na rocha em ambos os lados da fenda e até mesmo através dos conteúdos lamacentos de muitos mares no período pré-diluviano, enormes volumes de sedimentos se espalharam através dessa água lamacenta por toda a Terra. Os sedimentos foram ficando retidos, enterrando plantas e animais, formando os registros de fósseis. A vegetação levada pela inundação seguiu para regiões onde se acumulou e se decompôs em carvão e em petróleo através de processos que podemos repetir hoje em laboratório. Experiências demonstram que, à medida que a erosão largava a fenda, sua largura se tornou tão grande que as rochas pressionadas embaixo da câmara subterrânea se ergueram dando origem à cordilheira oceânica que se estende ao longo da Terra como a costura de uma bola de vesibol. As placas continentais, as hidroplacas, ainda com água lubrificante abaixo delas, escorregaram para baixo, afastando-se da cordilheira atlântica que surgia. Depois que as maciças placas continentais, lentamente e desaceleradas, atingiam velocidade de cerca de 60 km por hora, chegaram até locais de resistência, se comprimiram e se enrugaram e se tornaram mais espessas e se curvaram. As partes das hidroplacas que se curvaram para cima formaram montes. As que se curvaram para baixo formaram valas oceânicas. E é por isso que essas características são geralmente paralelas às cordilheiras oceânicas de onde deslizaram. As hidroplacas, ao deslizarem, afastando-se das cordilheiras oceânicas, abriram profundas bacias oceânicas para onde as águas inundadas se represaram. Toda a bacia continental reteve naturalmente a água, formando vários lagos. Cada lago, formado por chuvas ou por águas drenadas de elevações maiores, derramou sobre sua margem na parte mais baixa de sua margem, ocasionando a erosão de um pequeno entalhe na margem, permitindo que mais água fluísse pelo entalhe com maior rapidez, fazendo os depósitos sedimentares ficarem mais profundos. Esse processo acelerou e fez com que toda a água do lago fosse jogada num deslizamento muito profundo, formando um desfiladeiro. O maior deles foi o Grand Canyon. A nordeste do Grand Canyon, havia um enorme lago que eu identifiquei pelo nome de Grand Lake. Seu despejo liberou mais água do que todos os cinco grandes lagos reunidos. O Grand Lake derramou sobre sua margem, causando erosão em sua represa 30 quilômetros a sul de Peixe, Arizona, catastroficamente formando o Grand Canyon num período de poucas semanas. O assentamento acelerado de depósitos de inundação através da ação da maré significa que houve pouco tempo para que a erosão ocorresse entre camadas sucessivas. Na escala de tempo longo, defendida pela teoria evolutiva, deveria haver considerável evidência encontrada relativamente à erosão e ao preenchimento através de formações geológicas sucessivas durante os eventos atmosféricos ocorridos ao longo de milhões de anos. As camadas geológicas do Grand Canyon são notáveis por demonstrar pouca ou nenhuma evidência de erosão entre as diferentes camadas. Ao invés disso, vemos formação de camadas do tipo panqueca, o que é bastante consistente com o rápido depósito vislumbrado pelo modelo do dilúvio. A erosão não ocorreu até que todas as camadas houvessem sido depositadas. Mas com que velocidade poderia o próprio desfiladeiro ter sofrido uma erosão? Assentamentos recentemente depositados mostram que ainda não endureceram totalmente a rocha, o que permite supor que a erosão do desfiladeiro possa ter ocorrido de maneira bem mais fácil do que se tivesse endurecido a rocha como a teoria evolutiva presumiu. No entanto, sob as condições certas, a água pode abrir seu caminho através das rochas mais duras, tais como os granitos no fundo do Grand Canyon. Tais condições envolvem a cavitação. Cavitação é o processo de pulverização da rocha associado com o fluxo de águas maior do que 30 metros por segundo. À medida que a água flui através das formações irregulares até o canal do leito rochoso, bolhas de vácuo são produzidas, provocando golpes na superfície do leito rochoso, literalmente convertendo as rochas em pó. Um exemplo moderno da rápida erosão do leito rochoso através da cavitação nos vem da represa Glen Canyon, no Rio Colorado, pouco acima do Grand Canyon. O excesso de neve vindo da alta região da parte superior da Bacia do Colorado no final da primavera de 1983 ocasionou um vazamento excessivo que despejou águas no lago Powell, a velocidade de até 50 mil metros cúbicos por segundo. Esse despejo acelerado ameaçou inundar a represa Glen Canyon. Para controlar esse acúmulo de despejo de água, a hidroelétrica funcionou a toda capacidade, liberando 9 mil metros cúbicos de água por segundo através de suas turbinas. E então, os escoadoros foram abertos para liberar mais 5 mil metros cúbicos por segundo. Isso ainda não foi o suficiente. A situação de emergência exigiu que os engenheiros arriscassem os danos causados pela utilização do túnel de escoamento e em 15 de junho, o túnel de escoamento de 13 mil metros de diâmetro foi aberto para fazer escoar mais 4 mil metros cúbicos de água por segundo. O que foi então elevado para 6 mil metros cúbicos por segundo. Então, no dia 28 de junho, o fluxo foi aumentado para 10 mil metros cúbicos por segundo. A essa altura, a água que saía pelo túnel se tornou mais violenta e vibrações notórias no solo, como terremotos, foram sentidos pelos engenheiros. Grandes blocos de concreto e pedras do rio foram arremessados pelo túnel de 13 metros de diâmetro. Após o fechamento do túnel de escoamento, a equipe de pesquisa descobriu extensos danos causados por cavitação. A forração de reforço do túnel, feita com concreto com 1 metro de espessura, fora penetrada formando enormes valas. Numa junção onde o túnel jorra para fora, um buraco com 10 metros de profundidade, 50 metros de extensão e 13 metros de largura foi feito na forração chegando até o leito composto de areia vermelha de pedras. Para encher tal buraco, foram necessários 20 mil metros cúbicos de concreto. O processo de reparo do enorme buraco demonstra a vasta extensão dos danos. A velocidade da erosão no tubo de escoamento da represa de Glen Canyon ocorreu com grande rapidez durante o período em que a água de cor avermelhada apareceu e vibrações do solo foram ocasionadas. É possível que a cavitação estivesse pulverizando concreto, aço e areia proveniente de pedras a velocidade de 330 metros cúbicos por segundo durante o período de pico da erosão. Os efeitos destruidores da cavitação na represa de Glen Canyon nos demonstra que o Glen Canyon pode ter sofrido uma erosão bastante rápida através da liberação súbita de um enorme volume de água acima do desfiladeiro. Mas de onde teria vindo a água e o que ocasionou sua liberação repentina? Os estudos do Dr. Brown sobre o Glen Canyon fornecem uma das melhores respostas. A maioria das pessoas aprende que o poderoso rio colorado esculpiu o Glen Canyon há milhões de anos. Porém, se as pessoas pudessem estudar o Glen Canyon de um avião, elas poderiam ver sua imensidão e o quão pequeno aquele rio realmente é em relação ao próprio canyon. Não existe rio na Terra que possa esculpir esse enorme buraco no solo, mesmo que ao longo de bilhões de anos. Se o Rio Colorado esculpiu o Glen Canyon, a primeira pergunta que devemos fazer seria onde os sedimentos que sofreram erosão terminaram. Deveria haver um delta de rio muito grande no final do Rio Colorado. Não existe. Além do mais, os geólogos não conseguem localizar nenhum delta de rio perto dessa região do mundo. Então, precisamos nos perguntar onde foram parar os sedimentos. Em vários locais dessa plataforma que está diante do Grand Canyon, há pequenas montanhas ou picos. Suas camadas nos revelam uma história fascinante. As camadas se alinham umas com as outras, então, obviamente, elas um dia estiveram ligadas. Algo deve ter surgido e retirado, uma camada de vários metros de espessura de um material menos rígido, que estava onde estamos agora. Então, temos que explicar onde foram parar não só os detritos do interior, o vasto desfiladeiro de 320 quilômetros, porém, também, onde foram parar os milhares de metros de sedimentos que um dia estiveram acima de onde estamos agora e se espalharam por dezenas de milhares de quilômetros quadrados. Esta formação especial, chamada de Red Boot, não apenas possui algumas dessas camadas horizontais, mas existe outra revelação em seu topo. A camada superior é de derramamento de lava e a lava só derrama morro abaixo. Portanto, a um determinado momento, a terra que circundava a parte do topo desse pico deve ter sido ainda mais alta. Então, novamente, onde foram parar os sedimentos? O Grand Lake inundou e causou erosão catastrófica em sua represa, formando o Grand Canyon a sudoeste num período de poucas semanas. Um outro grande lago pós-dilúvio que os geólogos reconhecem como tendo existido perto daqui seria o Hope Lake. À medida que o Grand Lake catastroficamente transbordou, eu acredito que tenha causado erosão na margem oeste do lago Hope, fazendo com que ele também transbordasse. Onde foi parar todo o sedimento? Foi levado para a região sul do Arizona, parte da Califórnia e nevada rapidamente. As evidências que apoiam o dilúvio mundial descrito pela Bíblia há cerca de 4.300 anos estão aumentando. Quanto ao Grand Canyon, o dilúvio explica como as camadas sedimentares foram rapidamente depositadas enquanto as águas subiam e como rapidamente sofreram erosão à medida que a água baixava. Nós também vimos onde foram parar os sedimentos. E assim como observamos provas do rápido sepultamento de vegetação pré-diluviana para produzir o carvão e o petróleo que temos hoje, veremos agora evidências fósseis do sepultamento rápido de formas de vida pré-diluvianas. De fato, as mais surpreendentes provas do depósito rápido de sedimentos da inundação vêm de fósseis bem preservados encontrados em certas regiões da Terra. Talvez as melhores provas fósseis do sepultamento rápido de plantas e da vida marinha estejam no sudoeste do Aiwomen no Monumento Nacional Fossil Built. Durante os últimos cem anos cientistas e colecionadores particulares coletaram milhares de fósseis totalmente conservados para a ciência no interior do monumento. Aqui mesmo em Fossil Built existe uma surpreendente coleção diversificada de fósseis de tartarugas, folhas de palmeiras, crocodilos, folhas, insetos, galhos com frutos ainda intactos. Existem até fósseis de arraias cujo esqueleto e cartilagens sabemos que se desintegram rapidamente provando que todas essas formas de vida foram enterradas de maneira realmente rápida. Mas isso não é tudo. Talvez a mais espetacular evidência do sepultamento rápido de todos os fósseis dentro do monumento sejam os bilhões de mais de 20 espécies de peixes. Esta rocha de lava que está no centro de visitantes do monumento que mede cerca de 3 metros por 1 metro e meio demonstra de maneira vívida alguns exemplares de tal número. De maneira espantosa muitos dos peixes não apenas retiveram todo o seu esqueleto porém seus dentes suas delicadas escamas e a pele também. O vasto número de fósseis em Fossil Built apresenta para os geólogos evidências para a solução de vários mistérios. Com dois títulos condições ideais para a criação de fósseis e mistérios não solucionados o catálogo do Serviço Nacional de Parques sobre Fossil Built revela as contradições que resultam quando utilizamos uma escala de tempo de antiguidade para explicar o sepultamento rápido. De um lado especula sobre a existência de um lago onde muitos animais e plantas provavelmente tenham morrido de morte natural. Por outro lado as evidências nos forçam a concluir que em diversas ocasiões um enorme número de peixes foi morto repentinamente. A publicação equaciona essas diversas ocasiões de sepultamento rápido pela precipitação de carbonato de cálcio a camada primária de rochas que envolve os fósseis ano após ano durante centenas de milhares de anos. Este é um cenário realmente inacreditável que essa enorme quantidade de peixes tenha se reproduzido num curto período de tempo para ser varrido por uma catástrofe subsequente aproximadamente um ano depois e que isso tenha se repetido por centenas de milhares de vezes. os paleontólogos deveriam ter notado há muito tempo a falácia de tal cenário pelo menos se não houvesse outro motivo observando a bela folha de palmeira totalmente preservada porque simplesmente as palmeiras não crescem na água e suas folhas não são arrancadas por brisas. Somente uma catástrofe de enormes proporções pode ser responsável pelos fósseis totalmente preservados de fossil build. As rochas que lá existem são como a maioria das rochas do Grand Canyon primariamente compostas de carbonato de cálcio todas tiveram uma origem comum a erupção de gases volcânicos com lodo sendo arremessado da bacia dos oceanos pré-diluvianos essa base comum unida às evidências de depósito rápido e ao sepultamento nos revelam simplesmente que fossil build o Grand Canyon seriam originários do mesmo acontecimento avassalador a catástrofe do grande dilúvio universal mas haveria alguma outra evidência confirmatória de que fossil build tem apenas a idade do dilúvio a resposta é sim os geólogos repetidamente identificaram o sítio geológico de fossil build como pertencente ao período eoceno que eles imaginam tenha ocorrido de 50 a 60 milhões de anos porém já vimos através de meu estudo sobre madeira transformada em carvão que o período eoceno se encaixaria no quadro da era do dilúvio universal somente alguns milhares de anos não há dúvida de que o acontecimento total de fossil build se encaixe no quadro de um dilúvio universal e de uma terra com idade ainda jovem e ainda mais nem tudo foi enterrado no primeiro dia do dilúvio as águas subiram durante 40 dias animais terrestres suficientemente grandes para sobreviver durante parte desse período deixaram registros surpreendentes de seus esforços para escapar das águas que subiam tal registro é encontrado no carvão e é realmente fascinante pegadas de dinossauros no carvão impressionante extraordinário como foram parar aí obviamente no passado havia uma enorme bacia de vegetação nesta área os dinossauros andavam por essa vegetação antes que se transformasse em carvão mas há quanto tempo foi isso qual a idade dos dinossauros é isso que nós queremos saber essa outra pegada de dinossauro nos conta a história está aqui num desses troncos carbonizados na mina de carvão em Price, Utah na verdade está apenas a 33 metros de distância do tronco carbonizado que vimos anteriormente por isso sabemos que seja qual for a idade do tronco carbonizado os dinossauros seriam da mesma idade na mina de carvão nós vimos duas pegadas de dinossauros seriam elas as duas únicas pegadas aqui nas minas de carvão na região leste de Utah claro que não aqui no museu pré-histórico da Universidade de Utah do Leste vejam que foi retirado dessas minas de carvão olhem só quantas pegadas de dinossauros de diferentes tamanhos algumas de dinossauros carnívoros outras de dinossauros herbívoros por que estariam todos juntos para explicar isso vamos dar uma olhada no mapa de fósseis de Kerher Wars que diz que há pelo menos oito tipos diferentes de pegadas nos cem metros da superfície do teto da mina aqui no próprio mapa podemos ver todas as pegadas nos troncos carbonizados de acordo com o que está escrito os dinossauros andavam por um pântano estudos porém nos revelam que isso não pode ter sido verdade não existe pântano no mundo que pudesse preservar tais pegadas todos esses dinossauros estavam juntos por uma razão estavam tentando escapar das águas emergentes de um dilúvio universal esses quadros nos ajudam a ilustrar como as pegadas podem ter sido formadas na época do dilúvio e porque existem registradas em carvão até hoje a era pré-diluviana era coberta de vegetação viçosa havia beleza por toda parte então veio o dilúvio chuvas torrenciais e a explosão das fontes das grandes profundezas fez com que a viçosa vegetação da terra fosse arrancada e levada pelas águas do dilúvio tal vegetação se acumulou em grandes tapetes e posteriormente foi depositada pelas marés e pela chegada de ondas gigantescas produzidas por atividade vulcânica nos oceanos pré-diluvianos cada ação da maré deixou seu depósito de sedimentos dentro ou sobre a camada de vegetação os dinossauros sendo pesados puderam sobreviver a muitas das primeiras ondas gigantescas enquanto tentavam escapar das águas quando as águas baixaram os dinossauros continuaram sua busca por terrenos mais altos eles deixaram suas pegadas nos sedimentos que haviam sido depositados sobre a vegetação em certos momentos seu grande peso fez com que suas pegadas penetrassem a camada sedimentar chegando até ao tapete de vegetação tal tapete posteriormente se transformou em carvão onde os dinossauros deixaram suas impressões originais aí nós encontramos um indubitável registro de suas pegadas em carvão hoje em dia se esses dinossauros estavam reunidos e foram afastados pelas águas emergentes do dilúvio é de acreditar que tenham sido sepultados juntos e de fato aqui no monumento nacional aos dinossauros em Vernau e Utah podemos ver um gigantesco cemitério de fósseis de dinossauros de fósseis e de fósseis A CIDADE NO BRASIL A chamada Era Jurássica. Porém, sabemos que isso não pode ser absolutamente verdade. Vocês lembram de nossos resultados a respeito da madeira carbonizada? Ali nós encontramos o desmoronamento das eras geológicas. A Era Eocena, a Cretácea, a Jurássica e a Triássica. Nós descobrimos que todas elas estariam reunidas há apenas milhares de anos. Os fósseis de peixes no período Eoceno, os dinossauros nos períodos Cretáceo, Jurássico e Triássico. Tudo isso é descartado para ter acontecido há apenas alguns mil anos, durante a época do dilúvio universal. Essa evidência coloca em dúvida toda a teoria evolucionista acerca da origem e do desenvolvimento da vida. Mas alguém pode perguntar, a ciência não provou que os dinossauros viveram há centenas de milhões de anos? É exatamente o contrário, segundo as novas evidências descritas pelo Dr. Andrew Snelling, da Fundação Ciência Criacionista da Austrália. Este exemplar, de 19 de maio de 1995, do Jornal da Ciência, tem uma foto de uma abelha envolta em âmbar. Ela é similar ao espécime de abelha em âmbar dominicano que nós temos aqui. Os geólogos diriam que ambos os espécimes têm entre 25 e 40 milhões de anos de idade, mas isso seria um grande problema para eles. Porque eu consegui extrair bactérias do abdômen da abelha, bactérias vivas. Esses resultados apoiam achados anteriores sobre mais de 100 tipos de bactérias de outros insetos. Algumas delas foram encontradas em dinossauros. Até agora, os cientistas evolucionistas achavam que tais bactérias eram devido à contaminação de laboratório. Eles não podiam acreditar que as bactérias pudessem sobreviver por dezenas ou centenas de milhões de anos. Porém, este novo resultado, obtido após quatro anos de cuidadosa análise, descarta a contaminação laboratorial. Como cientista, o motivo pelo qual eu acredito que a bactéria tenha sido encontrada na abelha, no âmbar dominicano e anteriormente em outros fósseis, da mesma idade que os dinossauros, é porque eles realmente são todos bastante jovens. Este tem que ser o resultado de terem sido encapsulados e sepultados num dilúvio universal. Um dilúvio catastrófico ocorrido há várias milhares de anos. Tudo isso está de acordo com as evidências sobre a pouca idade do carvão e do petróleo, conforme já vimos. E, claramente, estaria consistente com a visão de que as várias formas de vida encontradas na natureza seriam originárias dos eventos supernaturais criacionistas ocorridos há cerca de uns 6 mil anos. A essa altura, alguns podem indagar como é que esse resumo surpreendente poderia ser conciliado com a visão evolucionária da história da Terra. Eles podem perguntar, não sabemos através do estabelecimento da idade por radiomedição que as rochas do fundo da Terra, os granitos, foram formados repetidamente em eras e em locais diferentes ao longo de bilhões de anos e eras evolutivas? E também não sabemos que, utilizando esses mesmos métodos em fósseis e em rochas sedimentares, obtemos centenas de milhões de anos de idade? A resposta é claramente evidente para as duas perguntas. Tanto os granitos quanto os fósseis não possuem a idade estampada neles quando são coletados. A idade antiga medida através do método de radiação que os cientistas têm aceito há tanto tempo jamais foi uma prática científica. Informações científicas derivam de experiências em laboratório. O estabelecimento da idade através da radiomedição é apenas um cálculo aritmético. Ele é composto de uma medição de laboratório. A quantidade de chumbo dividida pela quantidade de urânio. Ambas as quantidades são obtidas no laboratório. A outra variável é supostamente uma constante. Ela assume um índice constante de decomposição. A idade é então calculada como sendo o produto de tal constante vezes a razão. Só que a razão é medida em laboratório. Se esta constante aqui não for realmente uma constante, porém uma variável, então a idade não tem significado. O método de radiomedição não passa de uma ficção radiométrica. O evolucionismo assume que os granitos são formados através do resfriamento lento ao longo de bilhões de anos. O tempo de resfriamento, ou a idade presumível, é obtido através da medição da decomposição radioativa atual dos produtos na amostra. É assumir que eles tenham se acumulado apenas através de uma lenta decomposição radioativa constante. Porque a teoria evolutiva equaciona a idade radioativa com o tempo de resfriamento, qualquer evidência demonstrando que os granitos se formaram rapidamente, basicamente demonstra sua criação simultânea. Por conseguinte, a premissa de decomposição radioativa constante e a inferência de idade avançada são invalidadas. E de fato, há evidências científicas de sua criação simultânea. Gravados no interior dos granitos, existem belas microesferas coloridas produzidas pela decomposição de um certo elemento radioativo, conhecido por ter apenas uma existência efêmera. Utilizando uma analogia simples, as bolhas de Alka-Seltzer na água só podem ser retidas através de um congelamento rápido. De modo similar, o registro microscópico de elementos em veloz decomposição radioativa em granitos existe somente porque tais rochas foram instantaneamente criadas em forma sólida. Se elas fossem criadas por resfriamento lento, os vestígios radioativos teriam desaparecido no processo sem deixar qualquer registro visual. Este registro da criação instantânea é encontrado em granitos por todo o mundo. Além disso, sua existência em granitos de várias idades radiométricas diferentes demonstra que foram todos criados ao mesmo tempo. Isso faz desmoronar todo o fundamento das eras geológicas. As centenas de milhões de anos de resfriamento que os geólogos achavam que eram necessários para a formação do gigantesco monolito helicaptã são reduzidos para menos de alguns minutos. Qual o impacto que tais evidências causam sobre a idade da Terra? De forma muito significativa. A criação simultânea de diversos granitos nos informa que suas diversas idades radiométricas estão erradas. Que algo está errado. Anteriormente descobrimos que havia apenas uma incerteza nos cálculos da idade radiométrica. Tal incerteza seria assumir um índice de decomposição uniforme. Agora sabemos que houve uma mudança no índice de decomposição em algum momento no passado. Minha visão é de que realmente na época do dilúvio houve uma ampla modificação e um aumento no índice de decomposição radiométrica. A radioatividade não pode, então, ser utilizada para estabelecimento da idade até depois do final da modificação do índice de decomposição. Qualquer esforço para utilizar a radioatividade para o estabelecimento da idade anterior a essa época certamente nos levará a um resultado errôneo. Outras evidências relativas à mudança no índice de decomposição e a respeito da pouca idade da Terra advém de meus estudos sobre o núcleo de granitos de um sítio de escavação profunda no Novo México. Na década de 70, o departamento de energia perfurou uma profundidade de 4.600 metros com a finalidade de saber se poderiam extrair energia do calor existente nas profundezas da Terra. Eu retirei amostras de profundidades de 1.040 metros até os 4.600 metros. A finalidade era de extrair pequenos microscópicos zircôneos ou um mineral dos granitos que possui urânio. O resultado de tais investigações acerca dos zircôneos foram publicados na Geophysical Research Letters em 1982. Os meio-círculos laranja aqui representam os pequenos zircôneos nos granitos em diferentes profundidades. O primeiro, a 1.040 metros, a uma temperatura de 105 graus centígrados, descendo até uma profundidade de 4.663 metros, a uma temperatura de 313 graus centígrados, três vezes o ponto de ebulição da água. Agora vamos assumir que tais zircôneos estivessem preenchidos com hélio num determinado tempo. Os pontos acima dos zircôneos representam a velocidade com que os zircôneos perdem o hélio. nas diferentes profundidades. Obviamente, o mais aquecido com a maior profundidade irá perder o hélio com mais velocidade do que o mais alto, a 1.140 metros. Após um período de tempo, esperaríamos que, de fato, o zircônio mais próximo da superfície, a 1.140 metros, ainda possuísse o maior volume de hélio em si. O outro que se encontrava na maior profundidade, com a temperatura mais alta, teria agora a menor quantidade de hélio, bem pequena. Este último quadro demonstra os verdadeiros resultados da experiência, que não encontramos hélio nos zircôneos que se encontravam nas maiores profundidades. Nós encontramos algum nas primeiras três profundidades, até 197 centígrados. Vamos parar um instante e ver se entendemos o que estaria acontecendo. O hélio estava sendo gerado à medida que o urânio se decompunha nos zircôneos. Então, a quantidade de hélio nesses zircôneos em diversas profundidades nos diz algo a respeito do tempo em que os granitos existem a essa temperatura em particular. O resultado físico real da experiência é apresentado no próximo quadro. Eles só serão significativos se fizermos uma comparação entre o que esperávamos encontrar se, de fato, a Terra tivesse 4 bilhões e meio de anos. Pelo que vimos anteriormente, a quantidade esperada de hélio se a Terra tivesse 4 bilhões e meio de anos seria somente uma quantidade pequena. O que temos aqui é uma estimativa, uma aproximação. Há tantas variáveis relacionadas a algo que supostamente tenha uma idade tão antiga que não podemos ser muito precisos. Nós, no entanto, sabemos que deveria haver uma pequena quantidade. Por que o hélio? Um elemento que se decompõe do urânio escapa com muita velocidade à medida que a temperatura aumenta. Porém, o que realmente encontramos nas experiências foi hélio nos zircôneos diminuindo, 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 porém, ainda presente a uma temperatura de 197 graus centígrados. A forma com que as evidências científicas nos levaram ao desmoronamento das eras geológicas evolutivas. Existe uma tabela de tempo de criação de uma Terra jovem. As idades radiométricas dos granitos se estendendo de 80 milhões até 4 bilhões de anos. Não é válida. Esses granitos de Yosemite até as pedras base do Grand Canyon até o Japão, até a Índia, aos granitos da Europa, Rússia e Canadá são todos produtos de uma criação simultânea. Nós não provamos que a Terra tenha 6 mil anos de idade. Porém, encontramos evidências que são consistentes com uma idade de 6 mil anos para a Terra. E demonstramos que uma idade de vários bilhões de anos para a Terra seria cientificamente incorreta. Apresentamos apenas uma breve visão das várias linhas de evidências científicas que apontam para a verdade e a precisão do relato bíblico sobre a recente criação da Terra e o grande dilúvio. Por mais breve que tenha sido essa nossa visão, a conclusão é certa. Os vestígios radioativos em madeiras carbonizadas contestam a escala de eras geológicas a respeito da vida na Terra que decresce de centenas de milhões de anos para apenas milhares. A ocorrência do grande dilúvio universal explica o veloz acúmulo de vegetação responsável pelas vastas reservas de carvão e de petróleo da Terra. A idade jovem do carvão e sua formação rápida em laboratório, assim como o petróleo que se forma agora na bacia de Guayamos, na costa californiana, se encaixam apenas numa idade jovem e não antiga para a Terra. Os dinossauros são fósseis enterrados em massa em cemitérios e suas pegadas no carvão são uma lembrança muda das inúteis tentativas de tais criaturas para escapar das águas emergentes de um dilúvio universal. O excesso de hélio em granitos profundos fornece evidências concretas de que as rochas da crosta terrestre são jovens e, consequentemente, perturba de forma poderosa os conceitos de uma Terra que se desenvolve desde a antiguidade. E, finalmente, as impressões digitais da criação, também encontradas nos granitos, as mesmas rochas que a Bíblia menciona como sendo as rochas das fundações da Terra, confirmam que todas essas rochas são produto da mesma criação. Esse fato invalida a premissa básica do evolucionismo a respeito da decomposição radioativa uniforme e faz desmoronar toda a estrutura de eras evolutivas. Necessitamos concluir, portanto, que a idade de 4 bilhões e 500 milhões de anos para a Terra atribuída pelos evolucionistas não passa de ficção científica. Antes de vislumbrarmos essas evidências, talvez poucos acreditassem que os monolitos de granito de Iosemite fizessem parte da origem da Terra há cerca de 6 mil anos. Isso é até compreensível, em virtude de vivermos num mundo secular dominado pela crença de que a ciência apoia a visão evolucionista de uma Terra antiga. Porém, agora que as provas a favor do criacionismo de uma Terra jovem expuseram o erro fundamental do evolucionismo, nos damos conta de que sempre houve uma ponte ligando a ciência com a criação bíblica. Por que não reconhecemos isso antes? Parece que ficamos ofuscados pela ideia de que poderíamos explicar toda a história da Terra através das leis naturais que atualmente vivenciamos. Esquecemos que os poderes criativos infinitos de Deus estão muito além da nossa limitada compreensão do universo e das leis que o governam. Portanto, as coisas que se encaixavam ao evolucionismo foram enfatizadas de tal forma que parecia que a lei natural realmente explicava tudo. As coisas difíceis que não podiam ser explicadas eram colocadas de lado. Tínhamos a tendência de esquecê-las esperando que algum dia pudessem ser resolvidas. o que deixamos de admitir para nós mesmos é que muitas dessas coisas difíceis eram na verdade impossíveis de serem explicadas dentro do arcabouço da evolução e que na verdade eram evidências quer para a criação ou para um dilúvio universal. As evidências apresentadas nos dão motivos para repensar nossas crenças em origens baseadas em dados científicos válidos. Claramente, o sistema de crenças que abraça todos os fatos científicos que apresentamos é o registro da criação fornecido em Gênesis e repetido por Moisés em Êxodo 20,11 porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo o que neles há e ao sétimo dia descansou. Assista também o vídeo As impressões digitais da criação onde são apresentadas provas científicas de que a terra foi criada em um curto período de tempo refutando a teoria de que a terra tenha sido formada ao longo de bilhões de anos através de eras evolutivas. e aí o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL